Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, aqui do canal Astroneus, e a partir de hoje nós vamos fazer um boletim sobre as últimas atualizações do telescópio espacial James Webb, da missão, e hoje eu queria até bater um papo com vocês, começando aqui por um conceito, que é o seguinte, muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre a ópita do Hubble e a ópita que o James Webb vai ficar. Então, para isso, eu peguei aqui um globo terrestre, e aqui esse globo tem 30 centímetros de diâmetro, 30 centímetros de diâmetro, e nessa escala, o telescópio espacial está mais ou menos a 550 quilômetros de ópita em relação à Terra, ou seja, muito próximo da Terra. Então, se a gente pegar essa pontinha aqui, a laranja, ele vai ficar orbitando a Terra aproximadamente a um centímetro de distância, que corresponde nessa escala aqui à posição que o Hubble fica. Agora, se a gente for pegar qual é a posição que o James Webb vai ficar no espaço, se a gente pegar aqui essa bola aqui, que tem mais ou menos 30 centímetros, o Hubble, o Hubble não, o James Webb vai ficar aproximadamente a 36 metros nessa escala aqui dessa bola. Então, enquanto o Hubble fica aqui a um centímetro do globo terrestre, o James Webb vai ficar aí a uma distância aí de 36 metros, ou seja, um milhão e meio de quilômetros aproximadamente, tá? Bem, nós vamos ver aqui agora atualizações de hoje do James Webb, eventos significativos já estão acontecendo, né? E vocês podem, sempre que quiser saber uma atualização aí de qual a distância, onde que está o James Webb, consultem esse site aí que eu coloquei embaixo, né? Que vocês vão ter as exatas atualizações, tá? Bem, vamos aqui ver aqui e comentar sobre essa posição, onde está o James Webb hoje. Bem, ele está aqui, você, quando você entra nesse site, você pode escolher entre milhas e quilômetros, né? Vamos usar aqui quilômetros. Aqui a data atual, né? Tempo, o tempo passado desde o lançamento, que são três dias, oito horas e vinte e quatro minutos. O James Webb hoje, nesse momento aqui, em relação à Terra, está quase a 500 mil quilômetros de distância, ou seja, aqui se a gente for ver nesse gráfico aqui embaixo, nesse timeline aqui, você vai ver que ele já cruzou a órfita da Lua, que é 384 mil quilômetros em relação à Terra. E ainda falta 948 mil quilômetros até chegar no chamado ponto L2, ou seja, o ponto Lagrangiano número 2, tá? Em termos da distância completada, quase 35%, né? E a velocidade atual de cruzeiro é de quase um quilômetro por segundo, o que corresponde aproximadamente a 3.600 quilômetros por hora que o James Webb está cruzando aí o espaço, tá? A gente observa, quem está acompanhando esse gráfico aqui, principalmente que a velocidade dele tem diminuído, né? Então, ele foi lançado e a própria gravidade da Terra e do Sol puxa um pouquinho ele, de tal forma que ele comece a desacelerar, ele vai chegar lá no ponto L2 com uma velocidade bem menor do que essa aqui, justamente para fazer as manobras de inserção na horta em relação ao ponto L2, tá? Bem, aqui embaixo nós temos aqui o Explore Deployments, que exatamente as fases aqui do telescópio, tá? E vamos dar, fazer aqui uma pequena revisão no que que já foi feito, né? Então, primeiro aqui nós tivemos aqui o lançamento, que ocorreu com sucesso no dia 25, né? Depois, o lançamento aí do estágio final aqui, que é esse aqui do Ariane, que colocou o telescópio todo empacotado, né? Na direção do ponto L2, isso foi feito 27 minutos após o lançamento, depois abriu o painel solar, ou seja, lançamento mais 33 minutos, logo depois abriu o painel solar, e depois, 12 horas e meia depois do lançamento, ocorreu o chamado primeiro, primeira queima, né, dos motores de foguete, para fazer uma primeira correção de trajetória, tá? Então, essa é a chamada, é o evento MCC 1A, né, que é o Mid-Course Correction Burn 1A, que colocou o James Webb e fez a correção, talvez a maior correção nessa trajetória aí, na direção do ponto L2, ok? Depois nós tivemos aí a abertura aí da antena de altos ganhos, de alto ganho, né, que é a que vai transmitir os dados aí para a Terra, em uma alta velocidade, isso aí foi feito no dia 26, tá? Aqui nós temos agora o... Ontem, na verdade, foi feito o segundo burn, né, o segundo queima aí do foguete, de uma correção da óptica número 2, que estava previsto, né, na verdade são três correções de óptica que vão ser feitas, mas essa aqui é a segunda, foi feita ontem, e hoje começou, então, o chamado lançamento aqui do... Começou a desmontar aqui o escudo térmico do telescópio, então, primeiro aqui vai ser lançada essa plataforma para frente, depois vai ser essa plataforma aqui para trás, que vai abrir, né, e nos próximos seis dias esta estrutura deve se abrir e formar aí o chamado escudo térmico, que é fundamental para o sucesso da missão, né. A gente supõe que a partir disso aí o telescópio seja até um pouco mais brilhante do que a gente tem observado aqui no nosso telescópio, por exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora. imagens que nós fizemos aí do telescópio James Webb, a partir do nosso observatório SONIR, só para você saber, o SONIR é um observatório que fica localizado aqui em Oliveira, Minas Gerais, que a gente... a nossa especialidade é observar asteroides e cometas que passam próximos da Terra, né, nós já descobrimos 36 asteroides passam próximo da Terra e nove cometas. Então, a nossa especialidade aqui é justamente esse tipo de observação de asteroides. E a gente conseguiu localizar com certa facilidade o telescópio James Webb, porque a gente tinha as chamadas efemérias, né, as posições por onde ele está passando, né. Então, aqui vou colocar para vocês, vou compartilhar aqui a tela do observatório, mostrando algumas imagens que nós fizemos aí nas últimas noites do telescópio. Bem, aqui, ó, esse aqui está mostrando exatamente... Deixa eu ver se aqui está mostrando... Esse aqui exatamente é o telescópio James Webb, esse pontinho andando aqui, ó, tá? É o telescópio James Webb. E esse outro pontinho que eu vou mostrar aqui para vocês agora é exatamente aquele último estágio do Ariane que empurrou o James Webb para o espaço, na direção do L2. Então, esse aqui é o chamado booster, né, que empurrou o James Webb, tá? E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois juntos, vai ficar bem... bem pequeno, né, mas às vezes dá para mostrar aqui. Aqui está um, né, está vendo aqui, ó, esse pequeno aqui. E aqui um pouco mais para... para a direita, a gente vai encontrar aqui o... Deixa eu colocar aqui... o outro James Webb. Tá? É esse aqui, ó, está vendo? E só para vocês terem ideia aqui, são asteroides que ele detectou nesse campo de fotografia, e nós fizemos várias imagens, né, para capturar isso aqui. e aqui eu vou colocar até um asteroide, para vocês verem que é a diferença de velocidade, né? Vou colocar aqui maior... para vocês verem... esse aqui... aqui, ó, esse... esse... que está andando aqui muito lentamente, né, é um asteroide. Vou colocar aqui... cinco aqui. Cinco aqui. Agora fica mais fácil de ver, né? Então, se você comparar até a velocidade do James Webb, porque ele está mais próximo da Terra, então ele parece também mais veloz. Isso aqui é o... é um asteroide. E esse aqui é o... esse aqui é o booster, né, do James Webb. E esse aqui é o próprio James Webb, aí. Que a gente está colocando aqui para vocês. Tá? Bem, então, essa aqui é a visão lá do... do nosso observatório. Então, pessoal, é isso aí. Amanhã nós retornaremos com mais um boletim aí de informações sobre como anda a missão aí do James Webb. Um abraço e interno.